Enquanto esses prédios são construídos na zona sul de Bauru, os alunos do curso de Engenharia Civil da Unesp dão mais um passo na construção da carreira. A visita técnica realizada nesta sexta-feira encerra mais uma edição da Semana de Engenharia e aproxima os estudantes do mundo profissional. Gustavo está no quarto ano, logo mais será hora dele buscar uma colocação. Por isso, toda oportunidade de se preparar para esse momento é enriquecedora. Me torna a paz preparado, porque eu tenho contato, eu vejo como é trabalhar como engenheiro, entendeu? Até às vezes tem gente que tem dúvida do que vai fazer na realidade, e aí isso é uma oportunidade para você realmente decidir, tomar uma decisão mais madura e mais concreta. Essa também é uma preocupação da Laís. A estudante conta que são poucos os momentos em que pode ter contato com o mercado. Até o quarto ano, a carga horária é bastante pesada, e não sobe muito tempo o estágio, a gente tem poucas janelas. O espaço, o quinto ano, que é realmente propício para a gente fazer estágio. Durante a visita, os estudantes puderam conferir todas as etapas para uma obra sair do papel. A hora mais esperada foi a de entrar no canteiro e observar como tudo o que aprendem na sala de aula é posto em prática, inclusive com técnicas atuais. É uma oportunidade da gente ver o negócio funcionando, ver na prática, que a gente estuda teoria e tal, mas a gente não vê a prática, a gente não vai lá e monta um pilar, não levanta uma viga, sabe? Então essa é a oportunidade que a gente teve, ver a obra acontecendo, ver o que a gente aprende acontecendo de fato. Aqui na BUILD a gente está tendo quatro workshops, que a gente está vendo desde o planejamento, orçamento até o canteiro de obra. Então esse contato com o meio ambiente de trabalho já é muito interessante. E não são apenas os estudantes que tiram proveito dessa oportunidade. Brian, por exemplo, é quem responde pela obra que foi visitada. Para ele, envolver os estudantes na vida da empresa é fundamental para uma formação completa. Nós trabalhamos os nossos estagiários para que eles tenham participação como engenheiros. E a nível, lógico que a participação de responsabilidade vai ser menor, mas ele consegue participar de todo o contexto que acontece dentro do empreendimento, dentro de uma obra. Ele participa de contratação, de monitoração de empreiteiro, ele faz o controle de qualidade de atividades e tal. Então ele consegue ter a percepção do que um engenheiro faz na íntegra. Buscar o aperfeiçoamento é um dos objetivos da Semana de Engenharia. E eles sabem que o caminho é longo, mas já saem daqui mais preparados para enfrentar os desafios. A Semana de Engenharia tem o intuito de aproximar o mercado de trabalho e o ambiente acadêmico. Então nada melhor do que uma visita técnica, que a gente vai estar vendo na obra, a gente vai estar indo na fábrica e tendo esse contato direto com a empresa ou indústria. Estou aprendendo várias coisas já nesse pouco tempo e achei bastante importante. Nunca tinha tido essa oportunidade.